Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Paulo Mais Negócios. Hoje eu estou aqui em Itu, no condomínio Terras de São José II. Esse condomínio maravilhoso, com um lago, um condomínio incrível. E eu vou apresentar para vocês hoje essa casa surreal. Uma casa lindíssima, uma casa terra, com terreno de 2.650 metros. Ela tem 700 de concessão, com 5 suítes, mobiliada e decorada. A casa vai ser vendida exatamente como vocês vão ver no vídeo, e vocês vão ficar doidos, porque a casa é linda. Então vem comigo e vamos conhecê-la em detalhes. Olha que linda. A casa está aqui no alto do condomínio. A casa com uma vista aqui, super bonita. Esse paisagismo incrível aqui. Olha que linda. Uma garagem aqui para quatro carros cobertos, quatro carros grandes, fora a área externa. Uma casa super privativa. Já tem ali tomada para carro elétrico, uma entrada lateral aqui. Uma casa assim, pensada em detalhes. Pensada em detalhes, altíssimo padrão, um acabamento muito bacana da casa. E olha que linda. Olha a vista aqui, que delícia. Esses pinheiros maravilhosos aqui, comprando o paisagismo, né? Deixa a casa lindíssima. Olha ali, que coisa linda. Olha a natureza que tem aqui no entorno da casa. A casa é super privativa. super bonita. Uma arquitetura moderna. Ela é totalmente terra, tá? Com cinco suítes, mais a suíte do caseiro. Linda, linda, linda. Com ar-condicionado. Uma casa cheirosa, deliciosa a casa. Uma casa extremamente confortável. Aquela casa que abraça. Olha que lindo aqui, ó. O elemento do vidro. Essa porta de alumínio preto fosco, lindíssima. Fechadura digital. E olha isso. Já estamos aqui adentrando ao living. O ar-condicionado tá ligado aqui. Tá uma delícia. Olha o ar-condicionado. Dois ar-condicionados ali. Esse living maravilhoso. Ali a gente tem a parte íntima que a gente vai conhecer, mas vamos conhecer aqui primeiro. Olha que bacana. Como eu falei no início do vídeo, a casa vai ser vendida exatamente como você tá vendo aqui no vídeo. Decorada, mobiliada, linda, linda, linda. Olha que bonitos os móveis. A gente tem um belo no escritório aqui, ó. Uma bancada bacana aqui, um sofá. Um ambiente extremamente agradável. O acabamento da casa é excepcional. Olha o piso, que lindo. A casa é incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Acabamento assim, fantástico. Alto padrão, né? Pé direito da casa, muito bacana. Olha as portas todas laqueadas. Olha que bacana. louca. A casa eu tô vendo aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, tem som ambiente também. O lavabo, lindíssimo. Olha essa pia do lavabo, que coisa linda. Fantástica a casa, hein? Se você tá vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve no meu canal, me segue no Instagram, Paulo Mais Negócio, você vai ter acesso a imóveis incríveis. Olha aqui. Um lavabo maravilhoso aqui, com papel de parede. casa extremamente cheirosa. Uma casa com energia incrível, a casa linda. Essa casa tá entrando com um ticket bem bacana de venda. É uma oportunidade, hein? Condomínios Terras de São José 2. Condomínio muito usado aqui para veraneio. Próximo de São Paulo aqui, super bem localizado. Olha que linda essa sala. Uma sala aqui com lareira. Olha que fantástico isso. Decoração da casa muito bonita. Olha esse ambiente. Imagina que você aqui, com os amigos, com a família, os momentos maravilhosos que essa casa pode te proporcionar. Passar um final de semana, passar umas férias. Agora nós estamos aqui na época de Natal, Ano Novo. Olha que casa gostosa para você curtir essas festas incríveis aí. Ainda dá tempo, hein? Dá tempo, hein? Dá tempo de vir passar o Natal aqui, o Reveillon. Olha que lindo. Toda mobiliadinha, uma mobília maravilhosa. Aqui a gente tem um jardim externo aqui, ó, que faz parte do ambiente, né? Fora ali os pinheiros incríveis, né? Olha que lindo. E o pé direito, ó. Muito bonita a casa, hein? Muito bonita. Ela é terra, mas o pé direito dela é demais. Olha aqui. Vamos aqui conhecer a parte íntima. Depois a gente volta aqui para conhecer gourmet, piscina. Olha que delícia esse ambiente. Aqui com a natureza aqui, no entorno da casa. Olha que delícia. taco de madeira. Temos aqui uma bela de uma home cinema. Olha que linda a home cinema. Olha a decoração, que incrível. Gente, essa casa está com um valor muito bacana. A casa é uma oportunidade, hein? 700 metros de construção, mobiliada, decorada. É uma oportunidade excepcional. Ar-condicionado inverter ali. Olha, sofá maravilhoso. Olha que ambiente aqui para assistir uma Netflix com a família. Jogar um videogame. Olha que delícia, né? Aqui nós temos as suítes. Olha que ambiente bacana. Um corredor bem largo. E vamos começar por aqui, ó. As suítes, elas dão acesso aqui para a piscina, as suítes desse lado. Olha que linda. Espelho aqui, super bacana, ó. Olha que decoração incrível. Os armários maravilhosos. E aqui a gente tem acesso para a piscina, ó. Olha que gostoso. Acordar de manhã aqui com esse visual. Olha que delícia. Olha que delícia. Tá até com roupa de cama. Já tá prontinha, hein? Prontinha para mudar. Aqui o banheiro. Super bonito, olha. Essa é a primeira suíte. Aqui nós temos a segunda suíte, ó. Com vista aqui para a mata. Bem legal. Olha que delícia. Todos os ambientes com ar-condicionado, tudo mobiliadinho, tudo decorado. Lindo, lindo, lindo. Aqui nós temos um closet, ó. Bem legal. Olha, a casa tá equipadinha, ó. É só entrar, hein? É comprar e mudar, hein? Trazer a roupa do corpo, mais nada. Não vai ter trabalho nenhum. Olha que delícia. Aqui com vista para a mata. Olha que bacana. Imagina a noite, que delícia isso aqui. Vamos lá, que nós temos mais três suítes para conhecer aqui. Terceira suíte. Espelhada, olha que linda. Gente, que bonita. Decoração da casa tá incrível. A casa tá assim, fantástica. Dá vontade de ficar aqui na casa. Olha o nicho. Tudo alto padrão, hein? Acabamento da casa. Olha esses armários, que coisa linda. Olha que coisa linda. O dia tá lindo hoje, ensolarado. Tá um calor. Bom que aqui tem ar-condicionado. Terceira suíte. Temos mais duas aqui. Ali a gente tem a cereja do bolo, que é a master. Incrível. Aqui a quarta suíte, ó. É um espelho, as suítes. Olha que bacana. É bom que não dá briga, né? Não precisa ficar brigando. Os filhos, ah, eu quero essa, eu quero aquela. São todas espelhadas. Ó, tudo com TV, tudo novinho. A casa é sem uso, viu, gente? Casa é sem uso, casa nova. Olha que bacana. Ali o gourmet, ó. E aqui a cereja do bolo, né? Olha a master. Olha isso. Olha o pé direito da casa. Que legal, né? Uma casa terra, mas com o pé direito bem bacana. Aqui nós temos o closet. Bem generoso, ó. Closet super bacana. Olha. Um belo de um banheiro aqui. Olha que lindo esse banheiro. Uma banheira de imersão ali maravilhosa. Mulherada pira com um closet desse, né? Incrível, hein? A casa é linda. Nós estamos aqui no Terra de São José 2. A casa tem dois 650 terrenos, 700 condição, cinco suítes. Nós estamos aqui na master. O acabamento da casa é incrível. Olha, tá com tudo de madeira. Linda, linda, linda. Olha essa suíte, gente. Que coisa de doido isso. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Com vista aqui para a mata. Olha que suíte. A gente tem ali ainda uma estação ali, TV. Olha que delícia. Ainda tem espaço aqui, ó. Se quiser fazer aqui um campo de futebol, fazer uma quadra de beach tênis. O terreno é grande, né? O terreno tem quase 2.700 metros. Olha isso. Olha que bacana. Aqui acesso para a piscina, ó. Olha que gostoso sentar tarde aqui. Uma paz do lugar. Olha. Uma piscina bem bacana. Bem generosa. Ali tem um espaço ali para a fireplace, ó. Que legal. Olha que linda. E o visual aqui. Olha o visual daqui. Vamos lá que a gente ainda tem living. Tem o gourmet fantástico. A cozinha linda na casa. Nós temos atrás lá a casa do caseiro. A casa é incrível, gente. Incrível. Cinco suítes aqui. Nós acabamos de conhecer a master. Olha esse corredor. Olha esse corredor, que lindo. 700 metros de casa, super bem distribuído, com uma arquitetura moderna. Uma casa funcional. Uma casa assim que você usa todos os ambientes, né? Olha esse living. Olha esse living. Que lindo, gente. O pé direito, maravilhoso. Olha isso. Olha esse armário aqui. Que coisa linda. Tudo espelhado. Com a adega ali, ó. Olha que legal. Olha. 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 Aqui nós temos a cozinha. A cozinha pode ser fechada aqui, ó. Dá para isolar a cozinha. Olha que bacana. Olha que linda a cozinha, ó. Tem aqui acesso para a externa. Super bonito, ó. Tudo prontinho, gente, ó. Tem até um café aqui para tomar. Geladeira side by side. Uma ilha fantástica aqui. Tem uma alimentação rápida. Olha que delícia. Aqui nós temos a lavanderia. Olha a lavanderia completinha já com máquina, com armários. Aqui a gente tem um dormitório aqui, ó. Um pretinho aqui. Para o caseiro. Pode isolar. Tem as entradas ali independente. Olha que bonito. E aqui o gourmet, né? Olha que delícia esse gourmet. Já com chopeira aqui, ó. Tem até os copos aqui, ó. Para tomar chopes. Uma geladeira aqui para atender o gourmet. Televisão. Olha que bacana aqui. Armário. Tudo prontinho. Prontinho para você desfrutar aqui, ó. Churrasqueira. Maravilhosa a casa, hein? Maravilhosa. Como eu falei para vocês, eu estou aqui no condomínio Terras de São José 2, em Tu. Condomínio maravilhoso, com lago incrível. Uma casa terra lindíssima. Uma oportunidade essa casa. Mais informações, me chama no direct, me chama pelo WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu nobular. E não se esqueça, pensou em imóveis alto padrão? Paulo, mais negócios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí